Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Produzindo Sabor. E hoje eu vim trazer pra vocês uma receita de infância que eu sempre achava nos supermercados, mercadinhos do bairro, assim, nas padarias, que é, gente, uma bolinha de goma que eu também conheço como umbroninha. Não sei como é que você conhece aí na sua cidade. Coloca aqui o nome de como você conhece essa receita na sua cidade. E eu consegui uma receita bem legal, fácil, pra você lembrar também da sua infância. Se você quer aprender essa receita comigo, é só continuar assistindo esse vídeo. Em um recipiente, coloque 4 colheres de manteiga, meia xícara de açúcar e um ovo, ou açúcar de preferência, açúcar refinado. Mexa muito bem essa mistura, tá? Até ele ficar um creme esbranquiçado e bem fofinho. Em seguida, vamos adicionar 2 xícaras e meia de polvilho doce. Tem que ser o polvilho doce. Incorpore esse polvilho, né, ao creme, aos poucos. E quando você não conseguir mais mexer com a espátula, vá com as mãos mesmo, incorporando toda essa massa. Enquanto isso, lembre de pré-aquecer o forno a 200 graus Celsius. Depois que você fizer todo esse procedimento, você vai enrolar essa massa do formato que você desejar. Costume enrolar em bolinhas, ou você pode enrolar em cicloílios. Lembre de fazer pequeno, tá, o formato. E levar pra forma afastado um do outro. Não precisa untar a forma, porque o biscoito é amanteigado. Tá, você vai levar pra assar aproximadamente por 30 minutos. E o ponto é quando o biscoito estiver levemente rosado, tá. Você vai ver que ele ficou levemente rosado. Pega o biscoito, testa, né, tira um pouquinho, vê se ele já tá crocante. Aperta ele, se tiver crocante, você já pode tirar. E pra conservação desse biscoito, é interessante você colocar esse biscoito em um recipiente bem fechado, tá. Pra ele ficar crocante aproximadamente uns 15 dias. E aí, pessoal, gostou dessa receita? Se você gostou dessa receita, ela também fez parte da sua infância. Aproveita e faz aí pros seus filhos, pros seus amigos, suas pessoas conhecerem também como é saborosa essa receita. E como esse biscoitinho também é um quebra galho pro lanche, pro café, não é? Tenho certeza aí que sua mãe, sua avó, né, as pessoas da sua infância vão lembrar desse biscoito e vão gostar se você fizer. Se você tá gostando das nossas receitas nesse canal, olha lá o que eu vou te passar. Gente, se inscreve no canal se você não é inscrito. Curte também aí esse vídeo que é muito importante. Compartilha esse vídeo pras pessoas que você tem certeza aí que vai gostar das suas redes sociais. No WhatsApp, compartilha aí, ó, que vai ser bem legal, eu tenho certeza. E se você ainda não conhece as nossas redes sociais, eu vou deixar aqui pra você o arroba o produzindo sabor. corre lá, nos segue nas redes sociais pra você sempre estar por dentro de tudo que a gente vai postar aqui, tá certo? E também aproveita e entra no nosso site, gente. Vou deixar aqui no bloco de informação que o site é pra você. E se você tá gostando desse vídeo aqui, não esquece, toda semana a gente tem vídeo. E eu te vejo aqui na próxima semana. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho